E o Corinthians já tem dois nomes preferidos caso o Vitor Pereira decida não ficar pra temporada de 2023 no vídeo de hoje do canal do Nicola. Falo sobre esse assunto e conto também sobre o Palmeiras. Quando é que o Verdão será campeão brasileiro? Em que rodada? Bora te atualizar sobre o São Paulo. Por que Rogério Ceni vive colocando em dúvida sua permanência pra 2023? Há uma suspeita no São Paulo e eu vou contar sobre ela pra você. Pra completar, técnicos oferecidos ao Santos, Flamengo tentou um lateral direito super badalado no futebol europeu. Falo também sobre as últimas do mercado de transferências, bastidores, a chance de o Grimm fechar com a Nike e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, ótima semana pra todos vocês. Sempre bem bacana tê-los por aqui. Bora, sem perder tempo, contar aqui todo esse conteúdo e um oferecimento de 1xbet, casa de apostas esportivas, que tem cotações legais pra essa segunda e terça-feira. Nessa segunda tem Atlético Goianiense Internacional, jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Dragão paga 3,24, empate a 3,32 e a vitória do Inter a 2,24. Na Série C tem Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, o jogo é na casa do Botafogo. Quem vencer estará automaticamente na Série B e as cotações também são bem boas. A partir de terça-feira já tem rodada da Série B com Grêmio e Esporte. Vitória do Grêmio pagando em 78. Tem também Guarani e Novo Horizontino. Em caso de vitória do Guarani, R$2,22 pra não perder essas e outras cotações da 1xbet é bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar. Só não esquece de usar o cupom NICOLA pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve a final da Sul-Americana. O independente do Vale, adversário do São Paulo, solicitou a Comembol apenas 1.500 ingressos de uma carga total de 56 mil entradas. Teremos supremacia tricolor no estádio argentino de Córdoba. Bora falar também que Henrique foi relacionado pela primeira vez pra um jogo profissional. Vestiu a camisa 16, mas não saiu do banco de reservas no confronto contra o Santos. Quero falar ainda sobre o Palmeiras, que perdeu 5 jogadores pra próxima rodada, confronto contra o Atlético Mineiro, além do Abel Ferreira, que foi expulso. Não vai poder ficar no banco de reservas. Os desfalques ao viver de ação. O Everton convocado pra seleção. Danilo expulso. Zé Rafael Gabriel Menino. E Gustavo Gomes com o terceiro amarelo. Flamengo, que é um dos perseguidores do Palmeiras, também tem vários problemas. São 8 desfalques pro confronto contra o Fortaleza. Seis jogadores convocados pra seleções. O Pedro Everton Ribeiro pra seleção brasileira. O Arrascaíto Varela pra seleção uruguaia. E o Pulga e o Vidal pra seleção chilena. Tem ainda os suspensos Cebolinha e Marinho, que foram expulsos diante do Fluminense. Pra fechar o giro de notícias, contar que o Vitor Pereira admitiu que não levou o cantilho pros últimos jogos do Corinthians, nem sequer por banco de reservas, porque tem sentido o volante colombiano desmotivado, sem tanta aplicação nos treinos e, por consequência, fora da condição física que ele quer. Hora de falar sobre o Grêmio respondendo a uma pergunta que surgiu na live desse domingo no canal do Nicola. Existe alguma negociação pra que a Nike se transforme na fornecedora de material esportivo do Tricolor pra próxima temporada? Essa informação foi divulgada pelo Farid, que é dono de um canal aqui no YouTube. Fui checar com duas fontes minhas no Grêmio e ambas asseguraram que não existem negociações. A primeira delas contou que a Umbro, que é a atual parceira, tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024 e paga hoje ao Tricolor Gaúcho mais do que a Nike pagava ao Inter enquanto havia um acordo entre as partes. Já uma outra fonte me lembrou que quem comanda a Nike em território brasileiro é a Centauro. E a Centauro não tem feito nenhum movimento pra ter novos clubes por aqui, além do Corinthians e da seleção brasileira. Aí você pode estar lembrando que recentemente surgiu a especulação de que a Nike pode patrocinar o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Sim, essas conversas existem, mas são tratativas do Ronaldo com a Nike dos Estados Unidos. Ronaldo é um dos mais antigos garotos propaganda da Nike, inclusive assinou contrato vitalício com a empresa. Quero falar agora sobre o Santos, que segue sem treinador na derrota pro Palmeiras por 1x0 nesse domingo no Allianz Parque. Comandante de forma interina foi o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20, até deixou uma boa impressão, mas o Peixe segue em busca de um treinador. E a novidade é que dois técnicos de renome mundial, não são badalados, mas tem currículo no exterior, foram sugeridos ao presidente Andrés Rueda nos últimos dias. Primeiro deles, Reinaldo Rueda, que já passou pelo Flamengo em território brasileiro e era até o início dessa temporada o treinador da seleção colombiana. Ele acabou demitido em 18 de abril, três semanas depois de a Colômbia dar adeus a qualquer chance de classificação pra Copa do Mundo, desde então está desempregado. O outro treinador sugerido ao Rueda foi Alexandre Guimarães, 62 anos de idade, ele é brasileiro, embora tenha se naturalizado costarriquenho, por lá fez uma série de trabalhos importantes. Também já passou pela Índia, pelos Emirados Árabes, pela China e está desde 2019 na Colômbia. Atualmente trabalha no América de Cali, onde foi recontratado em abril desse ano. Não dá pra dizer que nenhum desses dois técnicos causou grande empolgação, embora o nome do Reinaldo Rueda tenha sido estudado pelo Peixe. Grande incômodo é a parte financeira. Rueda quer pelo menos dois anos de contrato e ele e toda a sua comissão técnica custariam 120 mil dólares mensais, que hoje equivalem a mais ou menos 630 mil por mês. O presidente Andrés Rueda promete tomar sua decisão sem pressa, até porque já contratou seis técnicos diferentes, desde que assumiu a condição de presidente em janeiro do ano passado. Embora de mais informação exclusiva, quero contar pra você que o Flamengo tentou no mês de julho a contratação do lateral-direito Ian Couto. Hoje, com 20 anos de idade, ele surgiu no Curitiba e foi a maior venda da história do clube quando acabou negociado com o Grupo City. Não teve a oportunidade de jogar no Manchester City e tem sido emprestado pra clubes do futebol europeu. Esteve no Girona na primeira temporada europeia, na temporada passada jogou pelo Braga, foi muito bem e antes da definição pra essa temporada surgiu o interesse do Flamengo que queria contratá-lo por empréstimo com opção de compra. O Grupo City e os representantes do Ian Couto preferiram que ele permanecesse na Europa e entendiam que a volta ao Brasil quebraria essa sequência em território europeu. Foi então que surgiu o Girona, que é do Grupo City e ele atualmente joga no futebol espanhol. Esteve em campo em cinco partidas da atual temporada, as últimas três acabou ficando na reserva. Como não houve acordo com o Ian Couto, o Flamengo se acertou com o Varela, lateral, direito, uruguaio, que já jogou Copa do Mundo, estava no futebol russo e com a chegada do Varela descartou-se de vez qualquer acordo com o Grupo City pelo Ian. Hora de falar sobre o Corinthians e o futuro técnico. Vocês sabem que Vitor Pereira ainda não se decidiu, embora exista muito pessimismo entre os dirigentes alvinegros, a impressão que se tem é de que o VP anunciará depois da final da Copa do Brasil que voltará para Portugal por causa do problema de saúde da sua sogra. Até por isso, o Corinthians já tem hoje dois nomes na mira. Os alvos do presidente Duílio Montero Alves são, em primeiro lugar, Tite e depois Voivoda. Por que o nome do Tite aparece por lá? O Duílio e o Alessandro, que é seu gerente de futebol, têm excelente relação com o Tite. E eles apostam nessa parceria para tentar convencer o Tite a abrir mão de uma decisão que ele já tem. Tite estabeleceu na cabeça dele que depois da Copa do Mundo vai parar por mais ou menos seis meses. Vai tirar uma espécie de período sabático para descansar, para ficar com a família e também para esperar por propostas do futebol europeu de ouro na temporada 2022-2023. Duílio vai fazer um contato com o Tite, caso de fato o VP vá embora, para tentar convencer o Tite a mudar de ideia. Não existe muito otimismo em relação a essa possibilidade. E é nesse contexto que surge como segunda opção Juan Pablo Voivoda, o técnico que faz excelente trabalho pelo Fortaleza segundo a temporada de muito sucesso. Time sempre muito equilibrados dentro de campo, apesar do baixo investimento. Também perguntei para uma fonte minha no Corinthians se BKC, outro técnico argentino que está desempregado, ele deixou recentemente o Defensa e Justiça, poderia pintar como alternativa e a resposta foi não. Se não rolar com o Tite, o Voivoda será o nome. Se não rolar também com o Voivoda, aí a diretoria do Corinthians terá de pensar em outras alternativas, embora a prioridade momentânea siga sendo a manutenção do VP. Bora falar sobre o São Paulo para te ajudar a entender por que Rogério Ceni vive dizendo a cada nova entrevista coletiva que não tem seu futuro garantido no Tricolor, mesmo sendo bancado pelos dirigentes e tendo, em 12 de julho, prorrogado seu contrato até dezembro de 2023. Você já deve ter ouvido o presidente Júlio Cazares ou o diretor de futebol Carlos Belmonte assegurando que não vão demiti-lo em hipótese alguma. Mas o Rogério, depois da vitória por 2 a 0 contra o Ceará, voltou a dizer que ainda não sabe se fica para a próxima temporada. As frases do Rogério são as seguintes, abre aspas, Por mim, preciso ser campeão para continuar. Tem todas as situações do clube, as dificuldades, mas eu sou movido a conquistas. E ele prossegue, só marca quem conquista. Eu preciso da vitória. O clube precisa da vitória, precisa desse planejamento. Não sei se o São Paulo está pronto para voltar a uma Libertadores. Para competir, precisamos do título. E aí vamos ver se estamos prontos para montar uma equipe. preciso de alguns jogadores com outras características. E a frase final, Com o título, nós vamos ajudar o clube em diversas situações. Depois, vamos ver sobre continuar ou não. Não é o clube, eu sou muito bem tratado. Fecha aspas. Quero te ajudar a entender, pelo menos a partir das coisas que eu ouvi de dirigentes do São Paulo, por que o Rogério Sene tem adotado esse comportamento. Relação dele com os dirigentes do Tricolor é ótima. com o Júlio Casares, com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa. Mas a interpretação dos dirigentes tricolores é de que o Rogério está fazendo um pouco de tipo com a torcida e mais do que isso. Está mostrando para os dirigentes que só fica se uma série de exigências dele foram atendidas para a próxima temporada. O Rogério alega internamente que com o atual elenco vai passar enormes dificuldades em 2023 e ele não quer conviver com isso. É por isso que o Rogério tem pedido há bastante tempo a contratação de jogadores de velocidade e também bons de drible. Outro ponto importante, quase todos os nomes indicados pelo Rogério Cine como reforços para 2022 não foram contratados. Isso vai precisar mudar para o próximo ano para que o treinador fique. Então, a grande verdade é que ele joga essas frases para a imprensa para forçar os dirigentes do São Paulo a entenderem que ele só fica com mudanças radicais no dia a dia. Para completar, é importante lembrar que o São Paulo com a vitória contra o Ceará escapou ou se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento. Hoje a diferença para o primeiro time que cairia é de seis pontos. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e responder a pergunta do milhão quando é que o Palmeiras terá matematicamente o direito de festejar o título do campeonato brasileiro que o Palmeiras será campeão. Acho que agora é uma questão de formalidade ou de data. O Palmeiras venceu o Santos por 1x0, contou com o tropeço de alguns dos seus rivais como por exemplo o Atlético Paranense que empatou, o Flamengo que perdeu para o Fluminense enfim. Hoje a vantagem do Palmeiras para o vice-líder Fluminense é de nove pontos embora o Internacional ainda jogue na rodada enfrenta o Atlético Goianiense na noite dessa segunda-feira e pode diminuir essa diferença. São nove pontos de vantagem para o Fluminense onze pontos de vantagem para o Inter e doze pontos de vantagem para o Flamengo. O Palmeiras tem cinquenta e sete pontos e setenta por cento de aproveitamento dos pontos disputados. De acordo com Tristão Garcia a chance de título é de noventa por cento. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais da parte de matemática e estatística a chance de o Verdão se sagrar campeão brasileiro é de noventa e um vírgula cinco por cento. Só para lembrar que a maior pontuação da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com vinte times se deu em dois mil e dezenove quando o Palmeiras e o Santos ficaram com o vice-campeonato e somaram setenta e quatro pontos. Partindo dessa premissa dá para afirmar que se o Palmeiras bater setenta e cinco pontos ele será campeão brasileiro de dois mil e vinte e dois. Com os cinquenta e sete pontos para chegar a setenta e cinco o Palmeiras precisaria de mais dezoito. Ou seja, seis vitórias nas onze rodadas que ainda restam aproveitamento absolutamente tranquilo menor inclusive do que o atual de setenta por cento dos pontos. Mas ainda não respondi a pergunta de vocês quando é que o Palmeiras vai se sagrar campeão. Se ele conseguir aumentar sua vantagem para o Fluminense em mais quatro pontos o título vem na trigésima quinta rodada confronto contra o Fortaleza em casa no dia vinte e nove de outubro. Se não pode vir na trigésima sexta rodada contra o Cuiabá fora de casa seis de novembro. Na trigésima sétima rodada o confronto é contra o América Mineiro em casa jogo marcado para nove de novembro e a última rodada duelo contra o Internacional em treze de novembro. Só para arrematar essa história queria contar sobre os campeões com maior antecedência no Campeonato Brasileiro por pontos corridos nesse formato. Ninguém conseguiu ser campeão brasileiro com cinco rodadas de antecedência. O máximo foram quatro rodadas nesse caso o São Paulo de 2007 Cruzeiro de 2013 e o Flamengo de 2019 com três rodadas de antecedência e com um pouquinho mais de clubes Fluminense em 2012 o Corinthians em 2015 e 2017. Meu palpite é de que o Palmeiras assegura esse título a três rodadas do fim e para você use espaço para comentários e deixe sua projeção. Bom pessoal não é essas as informações que eu queria dividir com todos vocês espero que tenham curtido o vídeo deixem like se inscrevam a gente volta mais tarde assim que surgir informação abraço boa segunda e aí Obrigado.